Aí, aí, aí Aí, aí Tá dando certo, ó Jogar ensaiado Quero ver a esquerda agora Achei esquerda É Ainda tá dando sorte, tá ganhando esquenteio Eita Eita Ah, pera aí, ô Pera aí, pé de gancho Pelo amor de Deus Tá fechando o olho A bola tá indo gol, Adalto Aí não vale, pô Agora, agora, agora Oi, oi Agora, agora tem Cadê, cadê Bolão Aí Vai nela Vai nela, vai nela logo Vai nela Isso Fecha o caminho Vai Tá saindo embora Vai até o final Aí, ganhou Ganhou, olha Não acompanhou? Acredita Chegou Não tem pivô Eu só não fui Eu tô oito que te deixei Coloca lá dentro, lá Aqui dentro Entra por lá Quase gol Não, não, não Vai Não Vai 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 Não Vai Saiu Lançar Saiu Levou Bola do rosa, bola do rosa Aí, aí preto, sai correndo preto Sai preto, sai preto Aí ó Acompanha ela, acompanha ela Deu certo, deu certo, olha lá Tem que ganhar, tem que ganhar Chegou Bora Ai, ai Ai, ai Algo, algo, algo Não, pior é se você puder se calcanhar na própria canela Isso dói pra caramba Aê Eita 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 Tá treinado o goleiro, tá treinado o goleiro O goleiro tá treinado Uuuu Olha o espaço, olha o espaço Aí ó Só virar, só virar Aí ó Olha o espaço Aê Uuuu 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 Amém. Amém. Ladrão. Volta, volta, volta. Saiu. Na hora. ibiliuns. Reca, ca sofa. Rocha sofa. Música Música Ladrão, ladrão Ganhou, ganhou bem, ganhou bem, ganhou bem Boa, tá valendo Aperta a laranja, se não apertar não vai roubar a bola Cadê o ladrão? Vai duas não Vai na que tá sozinha, isso Ganhou, ganhou, ganhou Cadê a laranja? Que porra Bora Lu, bora Lu, bora Lu, continua Aê Ganhou, ganhou, ganhou Foi canela, canela ali ó Aê, chegou Pegou Pegou, bora Aê Ó o espaço Rosa, ó o espaço Ó o espaço Sobe Rosa, sobe Rosa Aí é gol de placa, hein Aí é gol de placa Aê, aê, aê Acorda, sem conversa Conversa não Aí ó, ó um dois aí bonito Ladrão Que avisar Isso, aí ó Se assustou com o Lu Bora Lu, bora Lu Aquela arrancada Tá, tá, tá